O vídeo feito pela PRF mostra o exato momento em que os policiais encontram a droga escondida no veículo que seguia na BR-060, de Jatai para Rio Verde, na região sudoeste do estado. Esse aqui é o caminhão onde a droga foi apreendida. Placa do Mato Grosso do Sul, da cidade de Campo Grande. E os policiais só pararam o caminhão porque a carga armazenada aqui embaixo dessa lona estava condicionada de uma forma que oferecia risco para os outros motoristas. E aí, depois que eles levantaram a lona, eles acharam a droga escondida no meio dessa palha misturada com soja. Foi aí que os policiais encontraram quase uma tonelada de maconha. Eram bags. Bags são estruturas grandes de saco e no interior tinha soja e feno em alguns também. Inclusive, verificando o interior da carga, o que gerou um grande trabalho, porque ela estava muito bem acondicionada, escondida no interior desses bags. Mas nós conseguimos retirar a totalidade dos entorpecentes de dentro dessa carga. No caminhão estava um casal que não teve o nome divulgado. Um homem de 37 anos e uma mulher de 29. De acordo com o policial, as informações desencontradas e o nervosismo aparente levaram à desconfiança. No decorrer da nossa conversa com ele, os dois começaram a entrar em contradição um com o outro. Então, eles não sabiam dizer exatamente de onde vinham, para onde estavam indo. Essas informações não eram compatíveis de um e de outro. Eles não sabiam, inclusive, dizer onde moravam, o endereço. Ela afirmava que havia se mudado para Mineiros há pouco mais de 20 dias. Já ele dizia que morava em Mineiros há quase um ano. Mas ambos não sabiam qual o endereço. E também divergiam quanto ao destino da carga. Um afirmava que era para um lugar e outro para outro. O homem, que já tinha passagem por agressão contra a própria mulher que estava com ele, afirmou que a carga foi pega em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e tinha como destino Goiânia. Ele disse ainda que receberia 10 mil reais pelo transporte. Os dois foram conduzidos para a Delegacia Regional de Jatay.